Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Júlia, aqui do canal Jovegas Suculentas e hoje eu vou mostrar 25 suculentas que eu considero raras aqui no meu cultivo. Raras de se encontrar, que tem um precinho às vezes até mais elevado, que a gente quase não vê em álbuns, tipo do Facebook, ou em algum site que vende suculentas, elas são mais difíceis de encontrar. Espero que vocês gostam, gente. Eu vou começar por esse daqui, que é um pachifito ovni. Essa planta é bem bonitinha, bem gordinha as suas folhas e está bem colorida. Que coisinha linda que está. Essa planta aqui não precisa de muitas regas, mas basta bastante sol para ela. Aqui ela é cultivada na chuva, no tempo, e ela está assim, bem coloridinha e bem bonita. Esta é a segunda, ela é bem bonitinha, tem como se fosse uns leve pelinhos nas folhinhos. Ela é meio áspera, a textura dela. E é bem bonitinha, está bem coloridinha. Está nesse vasinho reciclado. Olha só que bonitinha, está com uma mudinha aqui. Essa é a Iqueveria mocha Espanha. Olha que linda que é a textura dessa plantinha. Essa aqui é difícil a gente ver nesses alvos. Olha que linda que é essa plantinha. Bem gordinha também. Que lindeza, né, gente? Olha só. Essa é a Iqueveria Beyoncé. A Iqueveria Rainbow. Ela é com carúnculas, bem coloridinha e fica aqui lindíssima. É de fácil cultivo. Ainda não fiz a propagação dela, mas é uma suculenta que é de bem fácil cultivo aqui. Bem ao contrário da Iqueveria Rainbow, que ela é bem difícil o cultivo dela. Mas essa aqui é de fácil cultivo. Também é cultivada no tempo, pegando chuva e bastante sol. Essa aqui também é uma suculenta bem rara, bem difícil de encontrar ela, que é a Xerosicius Dengui. Olha que ela é uma trepadeira e tá bem bonita aqui. Coloquei pra ver se ela consegue subir aqui, né, nesses ferrinhos, mas tá difícil. Olha só como ela parece umas moedinhas. Que bonitinha que ela é. Olha só como é bonitinha. É bem de fácil cultivo também essa plantinha. Coloquei uma muda ali pra enraizar. Eu já fiz duas mudinhas dela também, que eu deixei lá na parte da frente, pra ser cultivada no sol pleno. Essa aqui tá meia sombra, não tá no sol pleno ainda. Mas é bem fácil o cultivo dessa suculenta. A próxima é essa daqui, gente. Olha que bonita que ela é. É uma mirmercórdia tuberosa. Ou considerada também que a gente chama ela muito de planta-formiga. Ela é bem linda. Tem essa batata aqui gigante. Ela cresce e fica muito grande, esses tuberosos delas aqui, ó. Que linda que ela é. Olha só. Eu tenho essa daqui também. Também que é planta-formiga. Só que essa aqui o nome dela é diferente. Essa é mirmercórdia equinata. Mas também ela muda a folhagem dela, que essa aqui é mais compridona. Essa já é um pouquinho mais curta. E também é a planta-formiga. Olha que linda que ela é. Veja a hora dela ficar bem grandona, com esses... com esses coisas aqui gigantes. O próximo é esse daqui. O sedum-changrilá variegata. Olha que coisa linda que é essa planta, gente. Essa é mais recente aqui no meu jardim. Olha só. Muito clarinha esse miolinho dela aqui. Ela ainda está se adaptando aqui comigo. Olha só que bonitinha que ela está. Plantei ela no vasinho de barro, porque essa daqui gosta mais de poucas regas. Ela não gosta de muito... de estar muito encharcado, não gosta de tomar muita chuva nas suas folhas. O máximo dois dias, e depois dá para tirar, porque a não ser que ela se adapte muito bem para você deixar no sol pleno, que daí ela acaba perdendo... sol pleno não, na chuva. Que ela acaba perdendo muitas folhinhas aqui embaixo. Mas é muito linda essa plantinha. A próxima é essa plantinha aqui de meia sombra. Você pode deixar ela tomando só... solzinho da manhã ou do final da tarde, ou só na claridade, que ela vai muito bem. Que é a gastéria glomerata. Ela fica bem gorducha, essas folhinhas aqui, ó. Como é gorda essas folhas. E tem a textura bem áspera. Mas é linda, linda essa planta. Que maravilhosa que ela é. Eu tenho essa daqui, que é um senécio, escaposos, variação adoenses. Também é um pouco recente aqui ainda. Mas é lindíssima essa planta. Aqui eu estou cultivando ela meia sombra, mas ela pode ser cultivada sol pleno. Mas eu acho que ela perde muitas folhinhas, e apodrece muitas folhinhas embaixo, se deixar ela tomando muita chuva. Por isso que eu optei em começar aqui com ela meia sombra. E depois eu vejo se eu coloco ela no sol pleno ou não. Mas é uma planta, por enquanto, está de fácil cultivo. Senécio escapossus variação adoenses. Esse é glutipilum pegmaeum. Essa planta é muito, é muito difícil falar esses nomes estranhos. Mas é uma plantinha linda. Não gosta de muita chuva por muitos dias, que ela apodrece fácil essas folhas. Tem as folhas bem gordinhas. E é bem bonita, ó. Estou precisando de rega. Aquela já está mais molinha, ó. Quando ela estiver mais molinha assim, pode regar, que ela precisa de rega. Mas é muito bonita. Eu tenho uma outra ali, que é um glutipilum. Ó, eu tenho esse daqui, que é o glutipilum logo. Bem parecido, mas esse daqui é mais comprido as suas folhas. Deu uma florzinha aqui bem linda. Eu esqueci de tirar uma fotinha dela, daí senão eu postava aqui. Mas ela é bem lindinha, a florzinha dela também. Olha que coisa linda essa plantinha. Estão um pouco marcadas aqui. Eu não sei o porquê. Acho que deu algum fungo nela aqui. Mas já cicatrizou e já está se regenerando. Esta daqui é o Pseudoripsalis ramulosa. É uma plantinha fácil de cultivo também. Se ramifica bastante. E pode ser cultivada só ao pleno, que ela fica com essa cor maravilhosa. Se for cultivada a meia sombra, ela fica bem verde. Mas é uma planta que é bem difícil de a gente encontrar por aí. A gente está ventando bastante aqui. Eu não sei se não vai ficar barulho aí. Começou a ventar. Acho que a temperatura vai começar a despencar. De hoje para amanhã. Olha só. Hoje está bem gostoso com solzinho, mas acho que logo ela vai acabar caindo. Sábado e domingo vai estar mais frio. Olha que lindinho. Cheio de bolinhas. Muito bonitinho. Qualquer galhinho desse, que se você cortar, ela já começa a encher, a se, como diz, encher de galhinhos e fica assim, lindão. Olha só, gente. Essa aqui é uma outra plantinha também, que ela é bem difícil a gente encontrar ela. Ela ainda está aqui, ainda se adaptando ao meu cultivo, que é a Euphorbia estenoclada. É bem bonita que essas montes de galhinhos assim, acho que ela fica muito linda. Fantástica essa plantinha. Muito tempo eu queria ela, mas eu não encontrava. Aí um dia eu vi, eu não lembro onde que foi que eu encontrei ela. Mas ela está aqui, ó. Acho ela muito linda. Ainda tem uma outra Euphorbia também, que é bem parecida com essa, que eu ainda quero, mas ainda não encontrei. Mas olha que linda que é essa planta. Bem fácil o cultivo dela também. Olha só que linda que é essa Euphorbia. A coloração dela, desse tom de verde bem clarinho, é linda, maravilhosa. Os tons que tem essa coloração aqui, eu acho linda, linda mesmo. É a Euphorbia panse. É meio difícil a gente ver essa plantinha aqui nos lugares, assim, para comprar. Mas olha que linda que é. Bem simétrica essa plantinha. Pega bastante sol. Está aqui com essas... Estou achando o vídeo meio escuro, gente. Não sei se na hora de correr, vai ficar mais clarinho, mas parece que está bem escuro. Olha só que lindo que é essa plantinha. Vou colocar a identificação dessa aqui. Essa aqui, aproveitar e mostrar ela também, olha só. Essa aqui é a Euphorbia Apariciana. Não sei se é isso mesmo. É difícil. Eu encontrei num lugar que tinha umas plantinhas. Eu não lembro onde que foi direito, mas foi por aqui. Naqueles vasinhos bem pequenininhos, eu achei ela e falei, ai, que diferente. Peguei e comprei. E ela pegou e está aqui crescendo devagarzinho, mas está crescendo. Essa aqui é um brotinho novo. E está quase solto, olha. Dá para retirar isso aqui e plantar ele, olha. A Euphorbia sempre sai esse leite aqui. Tem que cuidar bastante com isso, porque isso aqui é tóxico. Bem bonitinho. Está aqui, olha só. Lindão. Outro que está bem lindinho, gente, é esse daqui. Olha a lindeza que é esse eônio. É o eônio lilipete. Que lindo que ele é, gente. Forma essa arvoretinha. Fantástico. Olha só. Fácil cultivo. Cultivado a sol e chuva e ele fica assim, olha. Lindão. Tirando uma rosetinha dessa aqui, a plantando, é uma nova muda. E logo ela sai, essas rosetinhas em volta. O período de crescimento dele é no inverno. Mais um período do outono e inverno que eles começam a se desenvolver. No verão, eles não gostam de temperatura muito alta. Gostam mais de umidade. Essa plantinha aqui. Essa lindona aqui, gente. Olha que cor que está essa plantinha. Está lindíssima. E a Iqueveria Diamante State. Uma plantinha fácil cultivo dela. Ela é, como diz, ela é monstruosa. Está vendo como ela tem vários formatos, suas folhinhas, olha só. E é linda. Ela pega essa coloração agora no período do inverno. Durante o verão, ela fica mais verdinha. Que é a época de desenvolvimento dela. Nunca consegui fazer muda dessa plantinha. Olha o tronco, como está gigante. Sempre pego ela, faço podas, mas não brota no tronquinho. Quero ver se esse ano eu consigo fazer mudinhas dela. Por conta que essa planta é muito linda. Olha só como que ela é perfeita, gente. Maravilhosa. Essa aqui também, ela é bem difícil a gente encontrar ela para comprar. que é a fenestrária aurantíaca. Dá umas florzinhas bem lindinhas também. E fica assim, formando colônias. Não gosta de muito excesso de rega que ela começa a rachar as suas folhinhas. Essa aqui foi uma queda que ela levou. Mas as rachaduras ficam assim quando ela começa a tomar bastante água. Essa aqui eu deixei ela cair. Ainda bem que só quebrou essa daqui. Essa aqui também deu uma machucadinha. Ah, quebrou mais. Agora que eu estou vendo que está bastante quebradinha aqui. Mas é uma plantinha bem linda. É um pouco difícil o cultivo dessa plantinha porque ela tem muita facilidade a melar. Então, o excesso de rega para ela não é bom não. De jeito nenhum que ela acaba melando muito. Você pode matar ela de repente com excesso de rega. Esse eu quero mostrar é um cacto, gente. Pensa num cacto espinhudo, gente. Olha que espinhos. Aqui dá para ver bem certinho. Fininho. Você encosta aqui mas é cada espetada. Olha o tronco como é cheio de espinhos, gente. Esse é um cacto quiabentina variação verticilata. Gente, desculpa o barulho dos aviões aí. Está bem... Nossa, bem agora toda hora está levantando o voo. Eu moro aqui bem pertinho do... do... aeroporto de Curitiba. É em São José dos Pinhais que ele é, né? Então, ele é bem pertinho. Olha só como é lindo essa planta, gente. Como eu havia falado, ela dá umas florzinhas lindíssimas, gente. Fica gigante essa árvore. Chega a mais de dois metros de altura facinho, facinho. Cultivada no chão, gente. Olha que planta bonita. Mas esses espinhos dela é feroz. Precisa de bastante sol e para florir. Eu queria ver se quando eu fosse na casa da minha mãe que na casa da minha avó tem uns pés gigantescos. Aí eu queria gravar ver se estava florido. mas é meio difícil quando eles ficam floridos. Vou ver se a minha irmã se causa ela ir lá se tiver florido para ela tirar fotos para mim. Mas ele é muito lindo. Lindo mesmo. Outro que é lindíssimo, gente, é esses daqui. Olha a lindeza que é essa plantinha, gente. É a Graptoveria Adriambabalu. Tirei as folhinhas e já brotou aqui um monte de mudinhas. Olha só. Aqui o crescimento dela está meio devagarzinho por enquanto. Olha só que coloração que está essas mudinhas. Queria ver esse vasinho aqui todo lotado com essas rosetinhas pendentes. E ela está assim, olha que coisa linda. Precisa jogar mais umas bolinhas de adubação nelas aqui, mas ainda tem um pouquinho ainda. Eu acho que eu rego muito pouco essa plantinha, por isso que ela está assim. E no período do inverno que ela pega essa coloração do frio, sabe? E bastante sol também. Ela já fica um pouquinho mais marronzada. Aqui é por causa de bastante sol. Aí no frio ela pega a coloração bem vermelha. É lindíssima ainda e ainda é um pouco meio cara essa plantinha ainda. mas é uma plantinha que se reproduz com muita facilidade. Ele é um cruzamento da... Acho que da... do cédum obese com cédum bronze. Grapto cédum bronze. Daí... Provavelmente seja esses dois. Que é muito lindo, lindo mesmo essas plantinhas aqui. Gente, como está lindo esse pezinho de ripsales. Cipsales erectra. Queria mostrar para vocês que ele está bem bonitinho, gente. E quero mostrar esse daqui. A plantinha é muito linda. Tem gente que chama esse aqui de ovinho de tartaruga. Olha só como é linda essa plantinha. Fácil cultivo. Está num vasinho bem pequenininho mas está cheio de brotações aqui. É o cédum hernandese. Hernandese. acho que é assim que fala. É. Não sei pronunciar correto mas é esse nome. Olha que lindinho. Fica todo rachadinho. Parece que tem umas... Olha só. Que bonitinho que ele é, gente. Perfeito. Esse daqui também é bem difícil a gente estar encontrando ele para comprar. É o Aeonio Lemonline. Lemonline Variegata. Olha que planta linda que é esse Aeonio, gente. Acho que é um dos mais lindos que tem. Que eu acho assim de colorido que ele é. Esse Lemonline e esse daqui também. Olha que lindeza, gente. Que amarelo lindo que ele é. Esse aqui é o Aeonio Samboste. E esse é o Aeonio Lemonline que é muito lindo, gente. Fácil curtir. Só não é fácil propagação dele que eu ainda não fiz muda dele ainda. Mas acho que é só esperando sair mudinhas em volta dele para poder retirar e propagar. Porque folhinha dificilmente ele prota. Olha que plantinha linda, gente. está nesse vasinho bem pequenininho. É a Euphorbia Truncata. É uma plantinha que acaba dando bastante folhinhas assim mas mudinhas é mais difícil ele sair. Ele sai formando colônias mas é mais difícil. É uma plantinha que também a gente não encontra com muita facilidade. É de fácil cultivo. Olha que bonitinha que essas folhinhas delas, gente. Olha só. Acho muito linda. Tem umas que é bem redondinha das folhinhas redondinhas. Eu ainda quero mas é bem cara ainda. Essa aqui já é mais em conta mas mesmo assim é mais difícil de achar ela. Quero aproveitar as Euphorbia e Euphorbia não Aortias Aortias Acho que eu falei Aortias Nossa, acho que foi, gente. Eu não sei se eu não falei errado não. É Aortias Eu acho que eu acabei falando outro nome Aortia Truncata Essa daqui Como dizia aproveitando as Aortias Quero mostrar essa aqui A Aortia Coupere variação Lipstick É uma plantinha que tem olha só que coisa linda que ela é Parece que dá pra ver a água que tem dentro dela É quase que transparente olha só que coisinha linda É fantástica de lindeza essa peixinha aqui Faz cultivo enche de mudinhas em volta olha só Tem grande facilidade de multiplicar essas plantas aqui Essa é uma das crássulas mais lindas que eu acho É a Crássula Gourmet Lotus É muito bonita essa plantinha só que tem um problema que ela dá muitos fungos Olha só como tá fungada aqui Ela dá muita ferrugem Vou ter que passar um remedinho pra controlar isso aqui Ela não tinha nada de fungos agora olha só É muito linda mas é muito chatinha Precisa de muito sol e não pode deixar na chuva porque senão ela fica assim horrorosa Então eu resguardei ela ali sem estar pegando chuva e vou ver se consigo fazer com que ela se livre desses fungos As crássulas tem esse problema de pegar muita ferrugem mas é uma das espécies mais bonitas são das crássulas que tem maior variedade assim em formatos diferentes mas é uma lindeza atrás da outra gente Gostaram gente? Diz aí pra mim se gostou realmente se o que vocês acharam de cada uma que eu mostrei aqui se vocês tem elas olha só se acha de fácil o cultivo então vou finalizar gente com esse daqui é o cedum alantoides uma planta que você não consegue achar assim com grande facilidade mas é uma plantinha bem linda que esse tom meio amarelado que ele tem olha só que essas folhinhas bem gorduchinhas é muito linda faça o cultivo só que ele perde bastante folhinhas deixando ele no tempo olha só esse ano eu quase não passei nenhum tipo de proteção pra elas de fungicida nem de coisa por isso que eu acho que aumentou muito os fungos por aqui mas esse ano quero ver se eu consigo passar alguns pra proteger um pouco mais que é pra usar o sulfato de cobre e o terra de atomácia que eu sempre passava nelas e esse ano quase que não tive tempo de passar mas a gente tem que ter esse cuidado pra não espalhar os fungos que eu tive muitos problemas com fungos por aqui mas graças a Deus já está já estou eliminando eles olha só gente então é isso gente vou finalizar esse vídeo por conta que já está muito gigante esse ficou bem grande bem a mais do que todos os vídeos que eu coloco aí mas espero que vocês tenham gostado gente se gostou deixa um like se você não for inscrito se inscreva aí no canal pra me dar uma força vou gostar muito de ter vocês aqui vou gostar de ver seus comentários deixa pelo menos um coraçãozinho aí vou gostar bastante olha só e tem muitas outras plantinhas que eu considero raras por aqui mas senão o vídeo ia ficar bem gigante então por isso eu vou finalizar aqui se vocês quiser mais um vídeo aí deixa aí nos comentários gente que daí eu mostro mais algumas outras pra vocês então fiquem todos com Deus gente e tchau tchau e até o próximo vídeo